Galera, galera, isso aqui é uma banca de clientes com 37 mil. Muita gente me pergunta por que eu faço vídeo só com banca de clientes pra mostrar pra vocês que realmente funciona, tá? Como vocês fazem a aposta garantida aqui? Eu já expliquei isso aqui, muitas vezes já expliquei isso aqui, tá? Essa odd aqui de 2,10 e essa aqui de 3,75, tá? A margem de vitória, galera, de 2 a 5, tá? Olha, já até fechou. Porque já sabe que é a Green. Já sabe que é a Green. Então, mas vamos somar lá que eu ia fazer essa jogada aí. Pena que fechou. Olha, voltou. 2,5 e 3,4 e 35, tá? 2,5 e 4,35. Vamos fazer essa aposta aí. Isso aqui, galera, é um método 100% garantido, tá? É um método 100% garantido nesse tipo de futebol aqui, tá? Nesse tipo de esporte aqui, tá? Lembrando que isso aqui é jogo de videogame, tá? Não é jogo real, é jogo de videogame. Então, são jogos gravados aí, tá? Então, vamos somar lá, galera. Beleza? 2,5. Vamos pegar aqui, ó. 2,5, 4,33 e 2,85, tá? Essas três odds. Essa aqui não, galera. Porque essa aí tá fora, tá? Você não vai precisar dela. Então, só essas aqui, ó. Essas três, tá? Vamos somar aí. 2,5, 4,33 e 2,87. Agora, vamos somar aí, tá? Lembrando que nosso contato tá na descrição do vídeo. Se você quiser estratégias assim, 100% garantida, só nos chamar lá, beleza? Vai ter um custo aí, galera. Por apenas R$90,00, você nunca mais vai ter Red, tá? Em apostas esportivas. Eu vou provar isso aqui pra vocês agora, tá? Lembra a odd aí. Lembrou? Deixa eu tirar uma foto aqui. Porque eu vou calcular pra vocês aqui, que depois pra me sair lá do site vai ser ruim. Só um momento. Tirei uma foto aqui. Tirei. Agora, vamos somar essas três odds aí, beleza? Vamos lá, galera. Fazer a soma aí, beleza? Vamos lá fazer a soma. Primeira odd, 2,5. 2,0,2. 2,5, tá? A segunda odd, 4,33, tá? E a terceira odd, 2,8,7. Beleza? 2,8,7. Se você tivesse R$50,00 de banca aí, você ia colocar, tá? R$50,00. Beleza? Tá te dando aqui, galera. Tá te dando aqui 2,11% aí pra você ganhar aí, tá? Então, de qualquer forma aí, qualquer um desses resultados que bater aí, você vai estar ganhando aí em cima, tá? Então, na primeira aposta, você vai colocar R$20,42. Nessa odd de R$4,33, você vai colocar R$11,79. E nessa aposta aqui, você vai colocar R$17,79. Qualquer uma que bater aí, galera. Qualquer uma que bater aí, você vai ganhar de lucro, tá? Você vai ganhar de lucro R$10,00, tá? Eu tô falando que é R$10,00, galera, porque esse site aqui analisa diferente, tá? Do que os outros. Mas nesse site aqui, você vai ganhar em torno de 1 a 2,11% aí de lucro. Então, você vai ganhar aí, em cada jogada dessa aí, em torno de R$20,00 de lucro. Entendeu? Então, é muito por cento garantido. Então, com R$50,00 aí, você já vai pra R$70,00. Vamos supor que você fez aí e vai jogar R$70,00 aí depois, tá? Tá vendo? Você já vai ganhar, na média aí, de 2,11%, de 1 a 47%, a 2,11%. Então, já vai pra uns R$90,00. Então, você vai só drobando seu banco aí, de forma 100% garantida. Qualquer um que ganhar aí, galera, você ganha dinheiro, tá? Se você perder nos outros, além de você recuperar, você vai ter o lucro ainda. Então, isso aí é uma forma aí, 100% garantida, de você jogar. Se você quiser aí mais saber sobre esse mercado aí, se você quiser entrar no curso aí, já chama lá e bora ganhar dinheiro de forma garantida, tá? Por apenas R$90,00, você nunca mais vai ter Red aí, nas suas apostas esportivas. Beleza? Se inscreva no canal, nosso contato tá na descrição do vídeo e bora ganhar dinheiro aí, 100% garantido. É só você chamar nós lá no WhatsApp e entrar lá no grupo do Telegram e bora ganhar dinheiro aí, 100% garantido. Beleza? Se inscreva. Fui. Tchau. Obrigado. Tchau.